E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá fenomenal, galera, olha isso Cara, eu ganhei no mesmo dia, vou te falar, vocês não podem acreditar, mas foi, eu ganhei o baú lendário, depois ganhei o baú épico e agora eu tô com o baú mágico, galera Tô trazendo pra vocês aqui, vou abrir, então eu vou mostrar meu deck aqui antes, que eu quero no lendário aqui, eu vou querer o mineiro, pra fazer o combo com esse deck aqui de lava No próximo vídeo, eu vou tá trazendo na série aí, que eu montei aí, esse deck aqui que é muito bom, galera, eu sou level 8, tô subindo demais troféus, olha isso, eu tô com quase 2.400 Minhas cartas não são bem upadas e tô bonito, mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir agora sem enrolação e força positiva, galera, tem que vir coisa boa Não vou mudar o idioma, hein? Nego fica falando que é besteira, não vou mudar o idioma, então vamos ver aí, ó, se vai vir coisa boa agora Vamos nesse baú grátis aqui, vamos ver o que vem nele aí, ó, vamos lá, ó, 70 de ouro, galera, tá bom, torre bombe, olha isso 9 choques, show, o choque é top demais, ainda não tô utilizando, tô upando ele, vamos lá Vamos agora, galera, no baú épico, vamos no épico, não vamos no mágico não, vamos no épico aqui, galera, vamos ver o que vem nele Olha isso, já desbloqueei uma carta que eu não tinha, pra vocês verem que o nível da minha conta é bem baixo, eu nem tinha essa carta ainda Vamos ver agora, veio um príncipe da treva, né? E agora, olha isso, relâmpago, veio três relâmpagos, galera, porra, tá bom, vamos lá agora Vamos ver, porra, seis príncipes, show, o príncipe tá muito bom contra deck de lançador Show de bola, agora vamos lá no baúzinho mágico aqui, vamos ver o que vem nele, ó Meia, meia, nove de ouro, show, sete cartinhas, olha isso, ó, veio a pequinha Vamos ver agora, ó, cabana dos bárbaros Gelo, show, galera, o gelo é muito bom, mano, muito bom mesmo, esse espírito de gelo E agora, tá vindo, três mosqueteiras, top, outro deck bom pra montar com três mosqueteiras Agora, quarenta e dois bárbaros, é, tá bom Vamos ver agora, mago, veio onze magos, tá maneiro, dá pra jogar pro nível seis E agora, vamos ver o que que vem Vem de novo o príncipe da treva, né, galera? E, agora vamos ver, né, galera? Veio três aí, agora o baú lendário, galera, tem que vir o mineiro Tem que vir o mineiro Vamos ver, hein, galera, vamos ver, é agora, hein, é agora, olha isso, galera Porra! Moleque, tá bom, lava nível dois, galera Vou poder upar o lava pro nível dois Show de bola, show de bola mesmo Tudo que eu queria Claro, que eu preferia o mineiro Mas lava nível dois, é top demais Caraca, vai fortalecer demais o meu deck Show Vamos voltar aqui, opa, na loja não, na loja não tem nada interessante aqui, ó Olha isso, ó, meu deck é esse aqui, galera Vou tá trazendo a estratégia que eu tô utilizando aqui Que eu tô subindo demais troféus Olha, vamos ver quanto de ouro aqui, ó Cinco mil de ouro, ainda não posso upar, infelizmente Mas vou doar freneticamente, jogar direto E eu vou conseguir upar ele pro nível dois E vai ser massa, vai ser top demais Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!